Muito bem, vamos agora falar de esporte para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias nesta terça-feira. Olha, vamos para o site do Bom Dia, está ali no digital, Giba Renova com o Atlântico. Já para a temporada 2020, o Departamento de Comunicação inova na forma de anunciar reforços. Aliás, você pode ir lá no Facebook do Atlântico e votar qual jogador você quer saber que vai ocupar aquela camisa em 2020. Muito legal. Também no Colosso da Lagoa, Ipiranga empata com a Chapecoense e no Beira Rio, o Coldet. Coldet que se fala, Fernando, o nome dele mesmo? Coldet. É o novo técnico do Internacional. Olha, vamos ver se esse argentino aí vai realmente mudar os rumos do Colorado. Já no regional, partida movimenta e marca o primeiro jogo da final. Na página 24, você acompanha mais destaques para quem está nos acompanhando. Sorteio vai definir a fase de grupos das competições na Libertadores. Além de gigantes europeus, pedreira nas oitavas de final. E categorias de base, Grêmio é campeão invicto da Copa RS. Esses e outros destaques em jornalbondia.com.br barra esportes para você. Muito bem. Ah, obrigado, Maricão. Olha, eu sempre estava esquecendo, estava esquecendo, na verdade, desta matéria, mas vamos chamar agora porque a matéria é muito legal. O Esplanada é um dos clubes de amigos mais antigos aqui em Erechim em atividades. São 54 anos de história. No início, o time que começou lá numa fábrica de quadros, que se chamava Esplanada, que tinha aqui em Erechim, jogou até 2005 em várias modalidades esportivas. Agora, já restaram apenas boas lembranças. Olha, essas personagens que fizeram parte da história do Esplanada se reencontraram aqui em Erechim para um futebolzinho, um churrasco. A nossa reportagem foi lá acompanhar e traz os detalhes para você a partir de agora. Fundada em 1965, o Esplanada é um dos clubes esportivos mais longínquos na capital da amizade que segue suas atividades. Desde 2005, sem disputar competições esportivas, mas com uma série de encontros entre amigos. Segundo dados do próprio Esplanada, mais de mil atletas já vestiram a camisa do clube em diversas modalidades esportivas ao longo de 54 anos. O número de quase cinco décadas e meia foi celebrado em uma confraternização, que reuniu ex-atletas que relembraram os tempos em que o time batalhava em campo contra Ipiranga e Atlântico, os maiores da cidade. Iniciando como um time de uma pequena empresa fabricante de quadros, mas responsável pelo surgimento de grandes craques do futebol. Bom, e para lembrar estes bons tempos, um futebolzinho não poderia faltar neste encontro, com direito a goleador. E apesar disso ser coisa de outra emissora, para celebrar este momento, nós deixamos ele pedir uma música, para encerrar esta reportagem, assim como o Esplanada merece, com muitos gols. Bacana, bacana demais, está aí a história do Esplanada. Segundo o Fernando, o único time do municipal que tem um hino, hein? Nós não achamos o hino do Esplanada, mas nós vamos encontrar e um dia nós vamos botar aqui para você ouvir.